E agora, Narciso Fernize. Comendo o tempo. Ainda névoa úmida, ainda infiltração. Depois tudo ficará bem, melhor, com sol, com calor e a tarde possibilidades de instabilidade em pontos isolados. São Paulo tem 20 graus de temperatura, em Santos nós temos também parcial de nebulosidade 20 graus, em Brasília volta a chover 19 graus e no Rio de Janeiro parcial de nebulosidade 22 graus. O fim de semana será bastante aproveitável, pois sol e calor estarão predominantes em boa parte dos dias sábado e domingo. Voltaremos logo mais, até lá.